Música Irei entrevistar uma pessoa abrindo o show de serviços da LB Filmes e Produções Irei entrevistar uma pessoa muito importante no meio da sociedade da internet Irei filmar sem cortes, sem nada Posso errar, mas não irei cortar os meus erros Irei falar com a pessoa agora, muito importante Sou eu, gente O que você ia falar? Então, Lucas Bazzarella, você começou a fazer esses filmes, esses vídeos engraçados, humorísticos Faz quanto tempo? Eu comecei a fazer esses vídeos engraçados, não com propósito de serem engraçados Aí que eu fiz um, o primeiro que eu fiz foi O Gavião, né? Foi um pequeno filme, um filme de 3 minutos Mas foi um filme de ação Foi um filme de ação, mas não sei por que Todo mundo dá risada nesse vídeo Aí beleza, né? Eu fui e fiz outros E o pessoal tá gostando Então, e fala um pouco desse seu, desse site, desse blog, desse seu Times Brasil, né? Times Brasil.co.cc E o blog, né? O Times Brasil começou em 2010, né? No primeiro de junho de 2010 Fez um ano agora, né? É... Eu acho, na minha opinião Que é um dos 10 melhores blogs que encontram as histórias dos times de futebol do Brasil E uma coisa aqui não quer calar a boca do povo O que você acha a respeito da Copa América? A Copa América, eu acho que não necessariamente seria ter que convidar países pra jogar uma competição que não era do seu continente Convidaram o Japão, o pessoal reclamou, reclamou Aí tiraram o Japão e chamaram a Costa Rica Ainda acho que não é o certo Chamar a México e a Costa Rica Sendo que é uma Copa Sul-Americana, né? Então não precisava ter esses dois países aí Quem vai ganhar a Copa América? Vem falar aí, Lucas A Copa América, claro que vai ser a seleção brasileira Agora com o Neymar Com o Elano Mas é uma seleção muito forte Tem tudo pra ganhar a Copa América Jogo rápido O que você acha a respeito do Ronaldo? Eu acho que o Ronaldo foi um grande rico no futebol mundial Mas ele ficou mais famoso ainda Quando voltou pro Brasil jogar no Corinthians Isso foi o melhor que ele pôde ter feito na sua carreira Muito obrigado pela sua participação de hoje Semana que vem, pessoal Teremos um convidado Que eu nem sei ainda qual é Mas semana que vem Todo sábado iremos fazer entrevistas Muito obrigado, pessoal Entra no site, hein? Vídeosbasa.logspot.com Um abraço, pessoal LB Filmes LB Filmes